Galerinha, tá aqui Prochoque ER50. Galerinha, essa Prochoque aqui tem vários vídeos no YouTube, mas nenhum mostra tirando a canela ou a bengala, como alguns dizem. Galerinha, aqui ó, essa aqui é a parte interna dela, é um dos retentores dela. Esse daqui fica na parte superior, esse outro pequenininho fica na parte inferior, tá bom? Galerinha, pra tirar a canela, ela vem presa aqui dentro com essa partezinha aqui ó, esse anelzinho, minha mão tá feia, mas tá bom. Esse anelzinho fica ficcionado aqui dentro, tá vendo? Deixa eu frisar melhor pra vocês aqui ó, tá? Aqui dentro ó, é essa parte que impede de vocês tirar a parte da canela dessa suspensão. Aí ER50, ER100, é tudo igual. Aí você fala, jovem, mas como que eu vou tirar esse retentor? Galerinha, tá aqui a suspensão, esse lá tá muito travado. Vou tentar mexer mais aqui ó. Você pega e faz um sistema de alavanca aqui ó, puxa ele pra cima, com força. Esse aqui travou, tá vendo? Com ar, esse suporte ele vai subir e você vai achar aquela abençoada travinha, tá bom? E aí vocês conseguem fazer a manutenção, tirar todo o suporte dela. Lembrando que antes disso, vocês vão tirar essa parte aqui, que só dá pra ver por cima. Se eu não me engano é uma L11 que vocês vão usar. Minto, uma L12. Vocês tiram esse suporte e finaliza toda a manutenção. Troca elastômetro, mas o principal, que mesmo trocando tudo ela vai ficar ruim, é a limpeza interna da bengala. Então fazendo isso, sua suspensãozinha fica susta, tá bom? Que abraço galera e tchau, obrigado!